E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Sulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta, deixa nos comentários, comenta qualquer coisa, deixa o like, então estamos no projeto 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rima, então a gente vai reagir a uma hora de batalha de rima agora, então bora e vai deixando o like se inscrever. Não tem evidência o meu destaque, eu vim lá do sul, espartanos é a 1, você sabe que parceiro representa a zona sul e a zona leste, mas hoje eu tô na norte, amasso um tofio e só passo pelo esporte, então você sabe eu sou atleta da palavra, por isso pra essa guerra parceiro eu vim preparada, e esse que é o cara que rima desde a infância, não tem problema, eu sou prof e lindo com criança, então você pega, sustenta essa postura, Pois hoje a poeta é prof e de literatura, por isso eu te ensino aqui um pouco de cultura, é o quinto elemento parceiro, atura ou surta? Eu não puxo o gasto ao sol, mas eu não falho, ela falou atura ou surta, eu lembro do MCGW, porque ela vai perder no instrumental, Eu vou fuder seu batalhão com microfone de metal, opa, então não vem na sua cara, tá entendendo? Porque agora, agora você vai vendo, ela faz por esporte, o menor de piracicaba, se fristar e fosse esporte, nas olimpíadas eu tava, sentava certo, Levalo medalha de ouro, e hoje você leva o esporro de couro, pede licença pra chegar esse MC, pena que eu não peço licença pra te expulsar daqui, Você tá vendo, você vai apanhar, e na parada eu tô vendo que eu vou te ensinar, você é professora, mas o rap é minha escola, e no rap eu sou nota 10, porque 9 e meio nem rola, droga o peito, Você quer tomar na cara, pai? Sabe quem chega é essa porra, então respeita o pai, você tá achando que vai chegar de fininho, vai pisar na minha casa e vai sair de mansinho, Não, não, o freestyle é improviso, porque aqui os moleque é bom, a mente é ruim e os moleque é liso, porque aqui a gente faz tudo de modo intuitivo, Então já agradeça se sair com o corpo vivo, você tá vendo, aqui é um assassinato, uma chacina, não importa se é mana ou se é mina, Então pera, tá chegando perto, porque calma, se olhar muito no meu olho eu vou consumir sua alma, Ô cara, eu vou entrar na sua mente diferente, você tá entendendo, isso é divergente, você não é professora, mas eu não aprendi com giz, Clica que eu te aniquilo, porque eu sou professor X. Sabe qual que é o problema? Esse cara só fala besteira, melhor atleta nunca passa na peneira, por isso eu tô provando aqui eu sou verdadeira, Falou de olimpíada, parceiro, essa ideia é derradeira Porque o break, mano, ele já tá E ele é um elemento que é do hip hop E você percebeu que só falta mais um passo Pra gente virar profissional e não de tiktok Eu falo da rua, eu falo da cultura Que tá muito com vida na mesa, então futura Porque cura todas minhas feridas Cê vai arrancar minha alma, não tem problema Que doei minha vida, eu sempre fiz isso Eu sempre doei de por inteiro E você sabe que quando eu rimo eu não perco tempo Eu sou professora, mas hoje reprovou na prova Porque parceiro, eu aqui no palco não foi exemplo Acabou essa sensação, a batalha é futura, é presente e é passado Quando eu tô na noite eu me sinto com meu peito cheio e nem tô resfriado Eu tô falando de uma sensação que ela é quase palpável Eu fico impossível, olha o meu nível, ele é inredutível, ele é inacreditável Faço algo, mano, que é quase invisível Vou te mostrar que na noite, mano, hoje eu tô inredutível Sabe por mim que eu trouxe a minha proposta? Repito, mano, eu trouxe minha proposta Percebi que você tem uma crise no pescoço Eu tenho ela nas costas É, realmente, você tem ela nas costas Só que você não teve um ataque Mesmo assim eu vou ter uma resposta Você falou de tá resfriado Se nessa parceira eu tô legal Top 50 no Spotify Tanto lá quanto aqui eu tô viral Porque eu infecto todas as mentes Das pessoas que estão na minha frente Cê vai entender o parceiro é olho por olho e dente por dente É como o sample desse beat Tá ligado que eu sou sensei Olha quanto brilho no olho Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Por isso que nós luta Ele falou que tá no Spotify Muitos te ouvem, pouco se escuta E é por isso que eu vou te mostrar Deixa sua conta rica Você líquido, eu sou sólido Água passa, pedra filca É, realmente, mas isso é cultura Só que eu sou água igual do cilí E tanto bate até que fura Cê tá entendendo, meu parceiro A rima ruaça Quando eu quero ser ouvido Eu vou pro Spotify Quero ser escutado E eu venho pra praça Vem pra praça É, eu também venho pra praça E diferente do Spotify Isso aqui vive de graça Sabe por que é que eu gosto Que eu sou verdadeiro Foda-se o teu dinheiro Que tá no Spotify Eu não tô no Spotify Mas a guia tá no meu parceiro É, a guia tá no seu parceiro Mas hoje eu te mato Provo que eu sou pistaleiro Meu pistaleiro é pro pai Pra mãe e pra filha Não sou em Spotify Mas minha rima é plano família Plano, família Por isso eu sou impulsor Sua rima realmente é igual Spotify Na melhor hora Só escuto o anúncio Sabe por que que agora? Tá ligado? Quando eu sou do que é teu amigo Como que é aquela rima foda? Se a rima foda Ela é do Barreto Se a rima foda Ela é do Barreto Então vou fazer assim Se ela é foda É do Barreto Se ela é um clássico É do Tapim Entenderam? Tava em que logo desconta E agora desaponta Quando eu rima pra ele escutar O anúncio é pra pagar minhas contas Tira a camisa eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto Eu peço lá que eu sabia Eu vou pegar o meu palco do palco Ai maluco Já entendeu? Sinceramente você já vai tomar um pau Depois é teu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Rima de três... Não... 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 Rima de três, dois, um... Rima! Te mando lá pra baixo, você acertou o golpe, essa porra eu também faço. Facilmente, eu te sigo, isso daqui é diferente. Nem preciso limar mais, pode recarrega o mic que eu tô cheio de bala no centro. Eu sou MC fora da curva, hora de você fazer o retorno. E nunca se esqueça que eu sou o padeiro que leva o seu sonho ao forno. Mas os padeiros também erram, exageram na farinha. Eu levei o seu sonho ao forno, mas você se tornou um coxinha. É por isso, meu mano, que agora o assunto tá de aborda. Sabe muito bem que eu chego te empangando como se estivesse nessas cordas. Vou jogando como quente, vou rimando como hente. Você sabe muito bem, meu mano, que você já tá morrendo contra o cante sem quente. Sabe muito bem que nas batalhas de rima eu tornei um discípulo. E esses mesmos discípulos fizeram hype, mano, falando até nos contítulos. Sinceramente, meu mano, você sabe que isso é ideia burra. Hoje o garoto garim, que eu vim só aqui pra te dar uma surra. Jáê, jáê, jáê. Passa ele, jáê, vai ter ele, cara. De novo, essa sua ideia ruim eu já confisco. Sobre, pai, vira ou vai, cante, então troca o disco. Você tá me batendo, eu sou massa legal demais. Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais. Será que eu, eu vim aqui pra bater. Por isso, eu venho para amassar você. Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho, todo mundo acha massa. E eu tô fabricando o sonho. Entende? É tão diferente, eu faço assim. Como um padeiro, hoje cê padece, puta vim. É igual pra um doce, faço improvisação. Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole, não. Fala uns bagulho na batalha, os sabotos dele, né? Agu, parece aqueles mano que fala, adoro o rap, pego mó viagem. Rapaziada do condom, ouve sempre. Descanse e faz sacanagem. Cê tá lá no cu, cê tá ligado, né mano? Eu agora falo pra tu. Mano, vai vir vocês, um, um, um. Oitimado, pode botar pra tu. No sul, para o sul. Cê tá ligado, mano, na improvisação. Que nem na primeira batalha, você não aguenta. Curta a vida, eu chamo seu irmão, tropeira. Cê tá ligado, né meu mano? Que eu chego, rimo com o domínio. Enquanto o sermão é do baile, o chá mué do condomínio. Pera o tempo do beat. Pera o tempo do beat. Vai no beijo, dois, um, e vai! Meu sonho virou ter de safada. Olha o cab, mano, eu sou o fodão. Claro, mano, que seu sonho virou ter de um. Seu foi comprar sua filha, usa lesão. Mas, calma que eu tô, mano, que eu não paro. Os caras que escutam a trap no condomínio. Tá me comparando com os caras do teu bairro. Tudo bem, tudo bem, valei. Sabe, mano, que eu faço frio. Tudo bem, cê não manda bem. Era melhor eu rima com o Luvin. Só que, meu mano, agora, sabe que eu faço um verso o dia inteiro. O Luvin tem flão, mexe com a rima. O Tavista tem dinheiro, mas... Não bato nem, mano, não é financeiro, é batalha de rima. Você falou que você é bom no trap. Você faz trap só pra pegar mina. Calma, mano, que agora eu rimo. Porque a sua rima, ela renega. O Davi rima só pra pegar mina. Então responde, por que ainda não pega? Belo de gueto, tartaruga, ninja, jota e barreto. Você sabe, mano, que eu vim de lá. Eu vim cobrar. Você sabe que você é um inseto. Desse jeito, mano, que eu te afeto. Igual concreto, não me submeto. Sabe que você treme em norágua. Eu era igualzinho, você fez da norte de quarteto. Mas não importa, pois eu tenho calma. Eu repito, eu tenho calma. Hoje não vai ter entrega grande. Porque eu quero extrair o melhor da alma. Então não importa o que aconteça. Sabe por que que eu não vou parar? Realmente o Barretta é inseto pequeno. Você não me vê, mas ainda tô lá. Você ainda tá lá. Você ainda tá lá, mas não te vejo nunca. Como se usasse uma lupa. Entro no seu formigueiro. Mato o seu corpo, eu sou Lucas. Você tá entendendo que eu vim fixar aqui nessa área. Sua rima é tão picária. Vivo na Pixar, só que eu fiz sua luminária. Eu passei o semáforo. Eu passei o parágrafo. Eu passei o apócrifo. Você falou que é Lucas, você não é intruso. É só um dos meus apóstolos. Eu tô entendendo a parola. Por isso que eu sou MC. Realmente sou inseto e mosquito. Eu nunca vou deixar você dormir. Você nunca vai me deixar dormir. E é por isso que eu vim te cobrar. Na verdade eu sou como um zumbido. Eu nunca vou te deixar acordar. Você falou que sou apóstolo. Sou apóstolo João. Chamam de JP. Porque tudo que você me ensinou. Vai ser usado contra você. Olha que bom. Olha que bom. Eu vou receber o que eu projeto. E é por isso que você. Só recebe aqui uma torta. E eu sou o papo reto. E é por isso que eu mudo tudo. Essa foi mais ou menos. Legal, babá ovo. Você pra mim é só Simas. Tá pescando peixe. Joga a rede de novo. É. Joga a rede de novo. Vem o peixe, mano. Vem o cardino. Eu sou Simas. Na verdade eu sou o primeiro vida louca. Mano, eu sou Dimas. É por isso que agora. Na batalha você tá fudido. O primeiro vida louca dessa história. Você é boss 45 arrependido. Esquinas. Dimas. Manos e minas. Mortes e vidas. Eu vi tudo isso em um mic. Em um rap. Like uma vida. E é por isso que eu mudo tudo. É. Eu sou inseto, besouro. Você é Dimas. Eu sou Midas. Hoje sai com o seu dente de ouro. Carreguei esse de trio. Carreguei esse no som. Tá vendo uma dupla? É a dupla do Yubi. Hoje sua derrota vai ter falo. Nunca tô feliz. Mas geral pode ser melhor que eu. Ele não. Você não é o melhor nem da sua geração. E para o Snormax eu vou passar o recado. O melhor japonês dessa porra tá do meu lado. O melhor japonês. Aí eu sou cruel. Mas pergunta pra mim, mano. Qual dos dois vende parceiro? Aê. Sabe que eu te tiro. O meu pastel de fango. E o garrinho de quem virou. Aqui tá o parceleiro e aqui tá o cliente. Cês vão entender o papo. Eu explico pra essa gente. Sabe por quê? Esse que é o momento. Cê é tão palhaço que o parceleiro te vendeu pastel de vento. Da hora, da hora, da hora. Aê, aê, aê. Ó, ó. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. 3, 2, 1. Mas é você que é o frango. Então popó, popó, popó. Ô galinha, pitadinha. Ô galo, garijão. Ele mata a culpa. Eu tô genuíno. Que é o menor da geração. Eu não tô vendo o Lino. Ele não tem o Lino, o MC. Continua sendo o Lino e não sendo o Lilby. Eu só... Aê, falou que eu sou o popopó. Mas eu vim fazer o papapá. Matar o Patati. Lecópia do Patatão. Vocês vieram de irmão. Que bagulho mais doido. Eu vou matá-lo. Mas o cantifica a luta em toro. Pra mim, bagulho é louco. Eu vim mandar no jogo. Aqui tem o Coringa. Esse circo vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Mas nesse eu me complico. Igual o seu produto. Depois dessa, sem tão frito. Aê. É galinha, pitadinha. Meu freguês. Te batei a Mariana. Nem contou. Um, dois, três. Não entendi. Me comparo com o Tauvin. Eu ganho o Brasil inteiro. Eterno MC Mirim. Calma aí. Calma aí. Que meu mano se fudeu. Eu te bate de fumaça de bolo. E você cresceu. Faço bem. Muito bem. Tipo bem que bem. Tipo bem que bem. Tipo cê não vem. Mas não manda bem. Tipo bem. Tipo eu tô de bem. Tipo você é perfora e o seu pai tem Mercedes Benz. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Te matei. Te matei. Se o botão já te matei. Você vai debochar. Calma aí que é sem bop. E eu sou mais estourado que você no TikTok. Tá ligado? Eu vou matando no instrumental. Você vai perder porque nós nunca foi rival. Você clama que você tá fudido. Você tem que ganhar duas mortes. Aí você empata comigo. Do TikTok. De dancinha. Mas a música que virou trend. Foi a sua ou foi a minha? Pelo menos. Pelo menos. Tá ligado mano que eu chego improvisando. Pera, pera mano. Você é um idiota. Eterno mirim. Eterno saco de pancada de carioca. Pelo menos. Tá dançando. Eterno mano. Agora que. Moleque eu vou te encaixando. Pera, pera, pera. Saco de pancada lá do Johnny. Chama de playboy. Não batalhou com seu clone. Oh. Você é playboy. Também. E eu vou chegando né meu mano. Agora que eu refém. Um playboy. Outro playboy. Como assim não entendi. Mas. Pera rapazada. Que eu vou mandando no free. E pera agora que. Que então eu vou te bater. Meu pai que Mercedes Benz. Com ela acropela você. Para. Oh 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 oh. Realmente. Talvez eu não seja Spotify. Porque quando você precisar o meu sinal não cai. Eu sou Apple Music com pecados na batida. Pois cada rimadinha vem de uma maçã mordida. Você tá entendendo? Essa é a diferença. E eu não tô ligando pra nada que você pensa. E você tá entendendo? Que mais já desenrola. E hoje sua mente trava. Tipo Motorola. Realmente no Spotify. O seu som vai bem. Meu som tá numa plataforma. Mas é na DJ. Por isso. Que você nos sustenta. O meu show é de graça e de improviso. E creta. 440. Ah. Mas na real. Já tá 5. É foda. São Paulo. É como um labirinto. Por isso eu faço rima na sessão. Se eu vou te escutar. Vou pro Spotify. Você me viva do vagão. Se é 5. Então já não é de graça. De graça mesmo. É o show que eu dou na praça. Minha rima também tá no vagão. Minha batida. Mano indo trabalhar. O Vinicius vale minha vida. Qual é a sua vida? Mas o que que muda? Será que isso tá fortificando ele na luta? Se meu show é 5 contos. Já não é de graça. Quer ouvir você me pagar? A briga, pula, catraca. A briga, pula, catraca. Mas também nunca faz isso de graça. Pois a capiaca pra mim não é um obstáculo. O Spotify é som. Na praça é um espetáculo. Um espetáculo. Eu compro um espetáculo. E é por isso que eu te mostro que eu sou tipo um oráculo. Sabe que eu ganhei dinheiro com a rua. E se você não tiver tua passagem, hoje eu faço a sua. Hoje você faz a linha. Realmente. Então vem fazer a minha. Você faz minha passagem. Você não é meu oponente. Então eu te dou uma put-line de presente. Pode dar. E você não é maduro. Em troca eu te dou uma put-line de futuro. Por isso eu faço rima. Você perdeu sua paz. Tá vendo? Você olhou pra frente. Mas esqueceu atrás. Morada e perdeu o nacional. O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa. Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta. Essa que é a caminhada. Por isso eu tô num round. Não queria que o estadual entrasse no debate. Mas sim, você ganhou do uma underground. Você ganhou do Naruto. Mas perdeu o pati-sunade. Rô! 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 É de pati-sunade. Mas isso não é anime. E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme. Na FMS, você cometeu um crime. Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime. Então, na minha vida não falei nada. Porque a JP, eu pensei outra parada. Não quero de volta. Minha vida se reforma. Vou ganhar a BDA. Isso vai voltar de outra forma. Vai ganhar. Eu perdi pro Kante sem cautela. Mas ganhei da KM. Você viu o que eu fiz com ela. Por isso que agora eu tô na atitude. Eu perdi pro Sasuke, pro Kante. Mas ganhei no Chiputa. Eu já falei. Rô! 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 Demorou, demorou, demorou. E vai ter. Rô! Rô! Só que eu já falei que minha vida é um filme. E esse filme, no caso humano, é de Angolivre. E é por isso que agora eu mostrei desempenho. Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de encheio. Eu não senhor de encheio, eu nunca vou aprender. Mano senhor de encheio, eu mando se fuder. Não tem senhor de encheio, mas na minha quebrada pro Kante eu devo desculpa. Pra você eu não devo nada. Rô! 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 E agora que eu entendo o meu papel na rua. É te explicar que para o Kante não deve porra nenhuma. Você tem seu corre e tem sua caminhada. Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada. Ninguém tava falando nada. E eu quero que se foda. Você, o hype e essa porra toda. O hype não tava quando eu perdi na quebrada. Meu mano, é muito mais que rima improvisada. Eu sei que isso aqui que nós não é à toa. Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa. E do corrente que chega direito. Então eu tô pra dizer, cê perdeu lá, mas te respeito. Pô, 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 pô. De novo esse assunto de filhos e pais. É. O que cê fazia antigamente e hoje você não faz. É. Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás. O seu azar é que o tempo passou. Você é o fantasma do passado que já não me assombra mais. Cê tá entendendo, venho pra bater. E por isso, mano, eu sou tipo tio, pio. Eu tô te batendo, mano, é tipo piu, piu. Igual a sua caca, eu tô tipo piu, piu. Você não consegue, eu tô tipo piu, piu. Por isso tá ligado que a rima é tipo rara. Hoje eu tô tipo piu, pê. Cê tá dando sabor, eu tô tipo Naruto com mó virrima na sua cara. Caralho, pensa o que você tá entendendo. Eu bato, na cara, tudo fraco, no papo. Você nunca aguenta, de saco, na frente. Agora, aqui, eu conto o papo, te amasso. Você nunca que vai conseguir. Aí o papo neto, mano, tô disfarça. Se você quer rima, conclui o Tavim MC. Vem com ideia boa e não trocar tiro sem graça. Bora, 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 bora. Não deixa não. Ye, 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 ye. Wow. É tipo kill, kill. Você amarela, mano, tipo piu, piu. Um, eu te batima e já era piu, piu. Arranco seu crânio, tipo piu, piu. Mais pesado na guima do que teu, piu. É por isso que eu não quero um filme, um fio Você sabe meu mano, eu faço o que eu queria Falar da minha história, mas em minha história você nem existiria Você sabe mano, que agora é sensinismo Eu sei que eu amassar de polo, quanto mais bate mais cresce Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo Sem trocadilho, antes de gica, não hesita Se meu trocadilho é sem graça ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara, sabe? Vai tomar no seu cu Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então sempre fui ou disco Trói mandou chamar, então o tempo tá feito, vou ter que realizar Porque eu sou tão generoso, deixa eles participar E a plateia escolheu qual MC vou amassar E é você, Trói, hoje na norte tá dominando É hoje que tu perde os japoneses baianos A primeira que eu chamassei, perdei há sete anos E eu sinto te informar que a oito tá chegando E não vai ter alguém que mais, não vai ter o mais Cadê o Japuja e a Yoga mostrando que nós é craque E mostrando pra você que não tem zagacidade Te quebrando na sua casa e mostrando que o bode é o japa de verdade O moleque que escolheu você para rimar comigo Seu desejo é uma ordem, além disso é um castigo Por isso que eu se mato, eu já bato no japa É hoje que eu te mato, te corto nem já na água É esse ano que eu rimo com Big Mike e Basque Igual ano passado, você perde na pré-fase Otário, foi lá que você ficou E depois é o Big Mike que ele citou Respeito o maior da história A triste é o animal Que o bode que eu conheço chama sono nacional 3, 2, 1, rima! Eu falei que eu vou rimar na calma Hoje é sem entrega exagerada Pois as palavras são muito mais importantes Do que a forma que elas são faladas E é por isso que eu vou mudar Representando as meninas moleque Realmente um inseto A é de Egipto Desmentindo um vírus chamado rap O vírus é rap, mas é que você só corre Sou como motoqueira, não ligo pra entrega Ligo pro caminho que ele percorre É por isso que sua rima é única Fiz história em uma praça pública Você é Dimas Tudo que toca vira ouro Tudo que eu toco é música Olha que lindo, é uma música Fiz história na sua praça pública Mas hoje você mudou O preço da sua roupa, o preço da minha rubrica Tá ligado mesmo? Eu tô mudando Por isso que eu faço poesia É um motopoy com muita entrega A bag linda, mas ela é vazia A bag linda, mas ela é vazia A bag linda, mas ela é vazia Porque eu deixei tudo que eu tinha Na sua casa, entreguei na sua moradia É por isso que eu vou te dizer Sabe que agora é o JP Sou motopoy Minha vex vazia Depois que eu trouxe a mensagem pra você Eu não me entendi para mim E é por isso que eu sou um filho pródigo Você pode ter uma entrega Mas você só entrega se eu tirar meu código Você não me senta na parada Por isso que eu rimo com amor Sou mesmo ano e sou de mamamoto Não tô sentido, eu sou corredor Não tô sentido, você é corredor Mas sabe por que você é cuzão? Porque eu não preciso do seu código Hoje eu faço a decodificação É por isso que o seu código é binário É um, dois, não Porque eu vou virar nessa porra aí Não preciso da sua confirmação Eu não quero a sua confirmação Muito menos a autenticação É, eu quero minha ditão A minha resposta eu tenho na minha mão Eu também não quero mais ter seu código Eu repito Não quero ter código Pois eu nasci, filho prodígio Você nasceu pra morrer, filho pródigo Nunca que eu vou morrer, filho pródigo Porque hoje que eles falam que é bonito Mas antes eu só era exótico É por isso que o seu só deu falha Hoje eu vim contar que nem navalha Pode me chamar mano de Uber Te busquei em casa e levei pra batalha Eu tô tô Qu clarity 想as E o nacional já é 3, 2, 1 1 2 1 2 3 De verdade já foi mano agora, você vai morrer Na verdade mano é ruim, mas do que cê fala Fala que me busca na rede é oito anos Te luto na meu mano, depois te mato no Valhalla Hoje cê atende, com quem aflita Porque de verdade, eu te suporte Depois deixo pra te matar na minha Mas por enquanto essa porra é sem corte Pra que eu devo chamar em casa É por isso que cê já perdeu Por enquanto no volume deu oito anos Esse ano o Valhalla é meu Ok, ok, ok Ok, ok Não é nada Ah, ah E mais de que? Que que? Que que? Pt é o preto na primeira fase Mas é só cê não tem moral Porque você quer falar comigo E com isso é essencial E depois você falou do Big Mike Que mentirou do nacional A pt é o jovem na primeira fase E o nacional Cê perdeu igual Fala pra mim Que eu quero a primeira também Tá ligado? Você não tem na espécie Porque eu tô falando a verdade E isso não significa que desmerece Cê falou do nacional Eu respeito o Big Mike Que ele é o monstro da espécie E ele é o representante do MC Que São Paulo merece Eu vou te dizer Que você é fraco E é que cê não tá do legado Nós dois temos um estadual Se a verdade você tá errado Porque cê falou do estadual Nessa eu vou corrigir Você que é campeão estadual Eu não sou campeão Eu sou 30 Eu sou o jurásico Nossa batalha assim é mais pro clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder Ou quem mesmo vai pra classificar Não quero o seu melhor de SP Eu quero o seu melhor pra mim Eu quero o seu melhor do underground E o melhor do mainstream O melhor de todo stand E dá o meu melhor dentro do round Ah! Eu respiro e paro Eu atiro e é claro Que eu me sinto até no Saara Quando eu vejo que a minha rima nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar nem nem o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive segundo plano Eu sei que isso é um clássico mano Isso aqui é uma batalha que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é história Você já sabe Você falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz tipo um t-rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata nem bronze Fazendo pau com a polo só cobre de porrada Você tá ligado meu mano Que agora eu vou fazer a conversa E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip-hop Mostrando que a vida do J já tá por um fio E no momento meu mano Você tá ligado que esse rap agora Mano ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira Mano Eu não quero parar de rimar por um segundo Porque teve várias vezes mano Que eu ainda não tive parado E hoje em dia o sentimento é tão profundo Você falou mano Que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o Apollo Não te tira do regional Porra Porque foi assim em 2018 Mas tinha 16 e você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra mim aquele a care house foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta No dia de choro Me mantenho buscando E apetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda a premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É pro parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a assunto é rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Oh 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 Você esqueceu, do último lado é o ultimato Você sabe que é fato e o Jota floresceu Mais uma vida nessa trajetória e na sua narrativa Você esqueceu, você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu e tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um tirete Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é grito Porque eu só amasso eles de perto Tá ligado que eu não canteio Mas é que eu não tenho chance Você falou que cê curta o pavio Só que eu tenho um peito de logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano Nem segunda vida, sem segunda chance Hoje você morre na primeira Cê não entendeu que cê tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você que eu vou manter a mesma alma O povo merece o BIC O BIC merece o Brasil Resumindo A gente merece a BDA de trio E é por isso que eu vou chegar pra ganhar E não é nessa batalha que eu vou completizar Porque isso daí Eu chego do fim do mês Por enquanto não Eu chego dessa vez Eu vou provar que já vai ser gay Levou-se a mão do pau Porque eu ganhei o Alteia mais uma vez Pode crer Isso é uma hipocrisia Do ganhar mais uma vez Porque eu tava na Bahia Então eu tenho um legado Mas diferente de você Eu tenho uma batalha no seu estado Tá vendo? Rapaziada Ele tá alterada Ele fica triste depois das carteiradas Eu tenho um Alteia que se hipocrisia E o Alteia são desgraçado Ganha conta na Bahia Eu não tenho uma batalha Eu tô na Bahia Só pra gente ver O que já passou do dia E tá em São Paulo Ele se acostuma a passar um ano aqui E não ganha porra nenhuma Eu sou um Alteia Eu sou um alteio Chegando do Nordeste Eu já ganhei Márias batalhas de rua Se não vai pra minha casa Eu venho te buscar na sua Eu tenho uma batalha pra todo mundo Pra quem é de São Paulo Ele fala que é vagabundo Por isso você veio Aqui pra SP Não é bastante falar Que eu vou amostar você Eu sou um alteio Não sei jogar cidade Você só ganha Batalha na sua cidade Tipo um estadual Que roubou e passou na grade E foi fundação Eu não vou perder a primeira fase Amigo Sendo inteligente Eu tenho uma batalha Que sabe diferente Já vai ir lá E rir vendo o rio do bem Deixa eu pra Bahia Pra eu te amassar também Pode pra ela meu mano É isso que tá dizendo Deixa eu ir pra Bahia Só tá prometido Fala pra Bahia Pra perder sua alma Mas pra que vai pra lá Se aqui eu já sou seu trauma Demorou, 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 demorou 3, 2, 1 Cê é meu irmão Conexão de Elma É bom te ter de volta Só que não é que uma coisa Me causa revolta Eu tô colando aqui E fazendo meu papel E cê alogou o braço Só pra levantar o troféu Você nem tá colando E tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui E tô líder da temporada Então eu vou representar E eu vou pegar a vaga E aquele que não merece Volta com a cara frustrada Já volta pra casa Não arruma nada E é hoje meu mano Que eu vou fazer outra parada Afinal A minha vida Parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja Eu já conheço mano Esse final Admito que sim Eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter norte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombados Que falou que não foi sorte E aí Levanta a mão aí Ana Roja nessa porra tio O bagulho vai ficar da hora Yo 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 Quanto tempo, quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente eu não tô colando na quebrada Você é o bota fogo Vai perder o título Na última rodada É igual do Hendrick Bato de joelho Me sinto têndrick Quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou de Hendricks Pesadelo? Pois guarda essa guitarra Eu trago no meu cabelo Cê foi entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui Tão vem do regional Cê disse que essa porra é um filme É Black Mirror Já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita aqui não é sozinha Cada linha em cada traga Eu me apago Eu me afago Toda bem Que minha alma tá sozinha Mas cê disse Uma parada eu não posso esquecer Cusão Nessa porra aqui eu sou fanelinha Porque ele tá falando que eu tô roubando a vaga Não, só tô defendendo uma vaga que é minha Caramba Cê tá ligado Que essa porra é rap mano? Eu tô preparado Como cê tá falando Que o jota tá quebrado Cê esqueceu Que que ganhou a vaga Do ano passado Ai Mas eu não tô bem Se pai eu não tô legal Mas não é vai além Em cima do instrumental Cusão eu também lembro bem Do estadual Naquele dia eu também Talvez não tava mal Porque entendi Que as batalhas são como lagoas E as vitórias nem sempre são muito boas E entendi que perder vagas não são nada Comparado a dor de perder as pessoas Cê tá te andando chapa Naquela semana meu mano cê comemorou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei O paineplo me ligou Falou jota você tá no poetas no top Mas cê sabe que agora minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta até onde no scope Mas quando eu tava era quebrado onde esses cara tava Gol 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 3 2 1 Você adora a derrota do estadual Foi de uma namorada e na menor semana o nacional Ou seja, mano, eu sei resistir até o final E volta no jogo é o ponto que é o principal Só que você parou e você foi fazer som E eu acho bom que a Pai Deadpool te ligou Por enquanto a Pai Deadpool não tá me ligando Sem abacaxi na tela, só que a vida tá morando Porque eu tô ganhando, tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida, eu não vou caso a falha Você passou por aqui, mas você não é prefeito Só fez falsa promessa, não representou direito Ou seja, eu lembro sim quem ganhou aqui Eu lembro que você é o JPMC Eu lembro quem passou por aqui pro regional E parece muito com quem é uma cena estadual Desculpa te dizer, espero eu mesmo E de verdade eu também represento o meu crespo Eu sei que as guitarras estão no seu cabelo E é por isso, mano, que não tem o atropelo E como eu já disse, eu tô no momento do neguinho Eu olho pro cabelo e eu acho o meu caminho Pão, 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 pão Eu vou roubar uma negócio, eu sou uma nova lanche Eu não me suporto de mandana, semana seguinte De novo frente, eu duvido que você vai adiante Toda levada é importante, eu não tenho fuga, isso como refrigerante Por isso que pra batalha não usar e alucinou o texto A vírgula pra mim é o bastante Vamos ver quando você tá pronto Por isso agora você vai para o velório Eu tô ligado que você vai limar no ABDA Então essa surpresa é só preparatório M por cento, porque eu faço isso todo dia MC da visão periférica, da visão da periferia Então eu faço o merda no meu mano, vocês sabem que você não aguenta Eu me dou um aviso lá na história, mas só fico na 1.40 Você sabe que eu mato MC, quem me vê eu posso falar Eu tô na seleção brasileira, eu sou Hendrix, mereço ser titular Só que ele não olha pra mim, você sabe que eu tô mais louco Eu sou Hendrix, sou de cabeça, eu só entro pra virar o jogo Eu sou 4 MC, quem não sabe, meu mano, eu começo faço desse jeito Eu já acabo contindo, meu mano, você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC, esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão, vai ter que buscar ele no cemitério O time é responsável por começar o evento Então agora eu mato, vejam o acontecimento O time que escreveu o antigo testamento Vai eliminar 4 MCs ao mesmo tempo Escolhe quem morre, porque você não ganha Porque eu tenho a banha, de mim vocês apanha Esse time vem fazer considerações finais Quando é depois dessa batalha, vocês não rimam mais É não, mas sabe que pra mim tá suave E aí tubarão, só de que seu mandou um salve Os 4 ao mesmo tempo, mano eu sou tua voz Se independesse do meu quarto, tu você morria o mais fraco de nós Ai, você tá ligado que é assim, mano? Esse é o tubarão, mas eu sei que no meio do rio eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui, pra mim não é pragmático Quarteto dos Coisa contra o Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico, eu acho isso incrível Seu talento eu não vejo, é a mulher invisível É o Quarteto Fantástico, que hoje é derrotado Desformou uma surra pro sufista prateado O sufista é prateado, por isso vai perder Esse cara é o arrombado, sufista prateado Você é mó vacilão, hoje eu tô sufando em cima do seu cachão Em cima do seu cachão, esse arrombado Ele falou que é o quarteto fantástico Na verdade, se esganha é impossível Quem que vai botar neles? A mulher invisível Sou homem presente Ela não é invisível Porque ela tá aqui na frente Acho que esse cara Aqui é o motreta Porque eu mato todos Me chame viúva negra Cru, 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 cru Rimas em 3, 2, 1 Que rima fraca, essa minha entrada franca Essa viúva negra é uma cavalheira branca Você não rima nada, seu verso não é inédito Quarteto Fantástico e o Quarteto Patético Não, 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 rimo com as emoções Quarteto Fantástico contra os 3 trapalhões Entendeu? Cês sabem que nós é a picadinha Ela não é a mulher invisível mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto É os três mosqueteiros Aqui é um pelo outro Ela é a viúva negra Nessa rima eu transporto Viúva você é Já negra eu não concordo Já ouviu o que o teu deles mereceu Chamou a mulher invisível e a mulher apareceu E hoje ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima mais que todos esses comédias Juntou Só que esse cara vai lá vai perder Só que esse cara vai lá vai perder Só que esse cara vai lá vai lá vai perder Ela é viúva negra vai perder para o Arqueiro Verde Na verdade eu sou só o arqueiro, é o rico citão Arqueiro verde joga no CS, faringa roll Faringa roll, tenho sentimento Você é muito ruim, eu sigo um pouco me fodendo Mas eu sei muito bem como uso está em palhaço Você não é tubarão, você é só um peixe palhaço Primeiro respirar até meu último suspiro Viveremos hip hop, foi isso que eu prometi Pra aquele que me ensinou a escrever minhas primeiras linhas Me ensinou construção pra eu viver como um MC Você tá conseguindo captar como é que é Eu tô pensando sempre em nós porque me esqueci do si Poeme é de uma multidão que eu tô movendo Toda vez que eu subo no palco penso ao que é a Miri É tipo a Miri, um dia de injúria Mas eu troquei essas porra pra não ter noites de luxúria Entendo minha vida, escrevi com a caligrafia E a história de campeão é uma autobiografia Tudo que eu contei na estética respeita Porque rap é muito mais que genética Aceita, se eu fosse apocalipse na sétima trombeta O que tira tua vida é minha métrica perfeita Pode ser sua métrica perfeita Que nem você, cês sabem que é minha autobiografia Tem problemas que nem a sua teve Eu não critico minhas noites de luxúria São dias de lixaria Dias de lixaria Mas eu tô na batalha em noites de categoria Porque você é noites de lixaria A noite é dos lixeiros Porque eu tiro MCs de lixo todo dia Mas só que aí você errou no que você falou Cê tá ligado que da minha quebrada Eu represento a voz A noite não é dos lixeiros São do coletor de lixo Eles tão coletando Os lixeiros somos nós É lamentáveis Por esse motivo que as mídias nos tratam como descartáveis E agora você viu que é lamentáveis Porque as minhas folhinhas de batalha Se tornaram algo que não são recicláveis A mídia antes nos tratavam como algo reciclável Só que o mundo mudou e agora eu posso me expressar Eu sou um MC e mídia na cara da mídia Porque a mídia tá precisando da gente pra lucrar Da gente pra lucrar Da gente pra lucrar Boto minha cara tapa pra favela me escutar E você vai entender que eu tô no topo Antes de ir pra mídia eu faço rap Pra girar todo esse globo 3, 2, 1, 2, 1 Eu já vi você porque eu sou de SP E hoje eu te bato como MC Eu sei que te ganho, eu nunca apanho A primeira fase eu queria pi Eu queria passar, eu queria bônus Queria coisa fácil e me chamei você Porque eu sei que sempre quando vem rimar Você nunca tem nada pra dizer Porque eu sei que você nunca fala nada E tudo que fala pra mim é um crime Não é a máquina que usa Assim é a perda que fora que te define É por isso que eu não te respeito E seu peito sempre que eu atino E realmente uma caminhada você tem E eu até adivino Só que não é questão de maquiagem Porque eu mano tive que começar E é por isso que eu posso afirmar Já era palhaço sem se maquiar Eu já era palhaço Esse mano ele é pego Ele tenta mais Ele tá se roubendo um eco Ele desafiou o Samuel Falando que é fácil Por isso que eu me nego Demorou irmão Agora você apanha Porque seu peito não consome Outros percarem o palhaço Quem sabe que é palhaço O que faz aqui é sujeito homem Então Você me encurra Fica debaixo da sua Cusão Você acha que eu peito pra você Porque você é vacilão Não Eu uso maquiagem Demorou esse mano eu vou matar E você Não usa nunca vai usar Não fica bonito nem se você usar Você quer um delineado pra ver Se vai te ajudar Não Calma eu acho que não Mas eu vi que você tentou atacar Calma irmão Sabe que eu faço um verso Isso é faixa de casa Sim Você me viu começar Respeita quem foi Que disseu essa casa Calma aí família Você tá ligado Arranca o seu pescoço Não posso ser o melhor Mas que derrama mais esforço E você não entende Porque você é a moleca Abençoada seja eu Porque eu sou tipo atleta Vou te amassando Você tá ligado Vem 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 Não deixa a vibe cair não Vamo porra Vem Vem E mais de 3 2 Vem Por isso mesmo Que eu bato Que eu faço Já que eu tô desperto Como que você quer ganhar o Valhalla Você nem tá sabendo Quão tá a versa Você tá vendo como é que é o time Por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte E ficou mais forte ainda Ah é parceiro meu mano Cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte Na verdade cê é fraco Ano passado Teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir O choro de volta Hoje Caralho Não vai perder Acho que ela tá magoada com você Se não foi na BD 8 anos Infelizmente Isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui E esse Valhalla é nosso Magoado tá você Que vai perquer nesse palco E meu parceiro Se cê for chorar Cê manda áudio Pega a visão Que aqui cê nevolui O seu força não é nada Com o que nós juntos construi Olha só Eu acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou o verdadeiro Eu tô achando que tá magoada Porque eu explantei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo aqui agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior foi E essa é minha maior freguê Vem 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 Eu sou sua maior fã Eu digo aqui na disciplina Até seria Se você mandasse uma rima Aldeia é o que? Vai pra casa do caralho Eu vou fazer você voltar pro saco do seu pai Eu vou entender Eu vou entender Só fala de outros manos Pra você poder vencer Levins que eu tô batendo Porque eu posso e porque eu quero A linha do Tchulala tá tomando os três da terra Aham 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 3 Eu sou uma bambina Eu vim pra aprender Muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que não é reconhecimento Que é extra-curricular Extra-curricular E a minha rima não é de vestibular Cê entendeu que eu tô nessa cultura Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é currículo lá Eu corri, pular e vou além Eu posso correr, pular Mas nunca corro de ninguém Eu nunca corro de ninguém Eu mando bem Eu só corro o seu vejo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso tá ridículo Não é vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não te meto uma vez Eu posso correr De segurança lá do trem Mas explica porque Minhas rimas tá lá na prova do Enem Porque você é professor Daquelas pessoas que tá entendendo Sua dor Cê entende que tudo é um ponto de vista E é a prova que a gente É referência como artista Atrasado e já mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Nebola e hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa? Mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro Quem diria? Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando do Nilfim Cê tá perdendo tempo só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo de rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é insensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá, 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 blá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Dá pra entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa Quatro passos Cê leva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yei, yei, yei Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazord Tipo na Copa América Mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar chorando Será que você é tio tio lá Quando eu arco em bancada Olha que você vai me encontrar Eu sei que eu nem mais não tô Mas quero que eu estivesse lá Deixa eu fazer Quando você tá de esmaio Sou tipo Rodrigo Passo na frente ao raio Eu tô com a malvadeza Você se fudeu A minha vontade ficou na Espanha No Santiago Parabéns 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 Nessa batalha sou um pneu O turma não vai te conduziona Tu anda em Manuel e Lau Eu sou anemado Barcelona Quando o momento descensivo A gente se lesiona O nome não tá pronto Você saiu pra tu, eu não caio Na batalha eu sou monstro Você é Rodrigo, ele é raio Pena que tá no caminho Hoje eu mato em sapatinho De um lado tem o raio Reloca no martinho Ele tá fazendo meu flow Agora eu acabo assim Eu sou Neymar, até ele é zionado Você precisa de mim Eu sou esse cara porque ele é otário Ele ficou na final A relanca no martinho Pegou na batalha, tá tchau Ele falou que é tchau Agora eu não vou dar boi Pra quem você fala, tá tchau Tu, agora você dá boi Preciso de tu Como eu vou responder Porque já doeu pra mim A balada é pra você Pra ter que ficar, meu amor Já dá o seu fim A morte não vai me dar, onde se é otário Porque o meu chico é natinho Você vai te dizer que se quer clara é otário Quando esse cara é otário Mas a gente tá ruim pra você Tô sem fronteira Tu, hein? Claro Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não tem tanto nação Vamos lá, de operadora Fila de campeão, ele vai ganhar, claro Não ganha um vivo, não Fila de 3, 2, 1, viva! Falo de operador, operadora meu mamãe no coxo Se é operador, eu sou opa, eu tenho várias notas no meu posto Tá me fodido meu nome agora? Esse cara né retório? Se não, o tubarão vai perder? Ombro! Eu tô já rima, aqui pra mim é muito pro cheiro Hoje o tubarão passa por cima Agora eu sou o doce Ele falou sobre a operadora Agora eu vou responder Hoje eu tô sem final Não tô nem ligando pra você Entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô Chutando umas bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é bang, bang Eu tô total formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime Jota, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Vini Cê tá rimando tipo Vini E eu tô rimando Mas eu não sou tipo Vici Cê entendeu que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém de pé Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky V Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Mas se rimou, se rimou Mas antes disso eu sei que você chorou Que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky V Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei, recredi Eu chorei, mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me frio Muito barulho É muito barulho Começou a batalha Naquele formato certo Os jurados em três Dois Um JP passando para a próxima fase Certa na onda Mas aí No máximo respeito Muito barulho para a Vicky V Onde é muito barulho para a Vicky V Tudo é muito barulho para a Vicky V Três Dois Um Um A contagem Tá Sua morte Eu faço isso de esporte Eu vou acabar com você Você Acabar sua sorte Já que eu acabo contigo Agora J aqui Manda Olha esse beat Pro Vinicinho Manda um samba Vou sambar na sua cara E vou fazer um freestyle Bom Acabo com você Porque pra mim Você não tem pão Eu acabo contigo Mano Onde é que você vai? Já que a seleção Onde no jogo Rimas de Paraguai Eu não tenho rima De verdade Eu acabo contigo Acabo com você Porque você Não mostra serviço Essa é da seleção De 94 no caminho Essa blusa é do Romário Mas seu nível tá baixo O meu nível tá baixinho Eu sou que na batalha Eu que coloco o fogo livre Tem margem Eu tenho outro rebeio Pra mim fazia Eu entrei esse fim do jogo Por isso eu mudo Tem fute mundo Tem que eu sou pai Você é o neto Eu mato roupa por reto Porque o Romário Não era nada Se bebeto Então eu me perda Essa é a senhora Isso é o fato Sabe que eu mato ou se mato Eu meto o globo Me dá muito equato Mas eu odeio Se esse debate Mas eu que tava E você é patético Tá no equado De um lado indédito Eu sou que eu não bravo Que é tetra E o Jai Alô Que é patético Então eu lá te mata Não temo Você sabe que é que não sereno A te mata Pra mim Tu odeio Você nega Voluntar Bueno Até agora Você nunca fez Algo que tenha Uma qualidade Se eu fosse o Vinicius Era a malvadeza Te mandei só com vontade Faz barulho Você morou no Brasil Não, não Ele é o cara Que o Apolo Instinguiu Porque é como treinar O seu dragão Com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro Eu tô tirando o sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Pra que eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente Eu não entendi Meu mano Sabe que sendo oponente Por isso que você tirou Essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apollo Tá um dojo É um nojo Não é um nojo sim Se esse flow do Apollo É um nojo Meu mano Eu sou Dralim Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que você se comprometeu É mim Por isso que eu te executo Realmente você morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homem de preto Até na cor da minha pele Mas eu sou homem de preto Ai, 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 ai Aí É Eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a calda, o lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apollo Deu trabalho O melhor revista do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Então é isso né rapaziada Acabamos de reagir a uma hora de batalha de rima Então eu tô sempre falando em todo vídeo O projeto 60 minutos de batalha de rima Reagindo a uma hora de batalha de rima Todos os dias por 60 dias E acabamos de reagir aqui uma hora Agradeço você de coração Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho E deixa nos comentários seu MC favorito E comente qualquer coisa, elogia, enxigamento Comenta qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento Tamo junto, é nóis Falou